Isaac, o quanto foi importante para você no jogo de ontem, não só marcar o gol, mas ter uma boa atuação naquela que é a tua função, não jogando tão adiantado, jogando ali realmente na tua como meio campista, até para quem sabe buscar uma sequência na equipe, enquanto o Gia ainda busca ganhar o seu ritmo de jogo para abrir, quem sabe, até uma disputa por posição no time do Grêmio. E a vantagem construída é suficiente para garantir uma classificação na Copa do Brasil? É o André Silva aqui da Rádio Gaúcha. Boa tarde, sim o gol é muito importante para qualquer jogador, para mim não é diferente, mas fiquei mais feliz com a vantagem que nós construímos, é uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem muito importante para o segundo jogo e seguir focado, que agora é o foco no Brasileirão, no Red Bull e depois a gente pensar no Juventude no segundo jogo e fazer um grande jogo lá em busca da classificação. Pois é, Isaac, queria que você falasse mais sobre essa questão do seu posicionamento, como você se sente mais à vontade. Isso é um meia, né, mas é um meia mais que pode buscar o jogo, ou um meia mais construtor de jogadas que arma o time, ou então aquele jogador que pisa mais na área para encostar no centroavante. O que você gosta mais, o que você sente mais à vontade de fazer na equipe? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Sim, eu acho que o mais importante é que para mim está sendo jogar, né, independente se eu vou ser um meia armador, um meia que chega na área, quando o professor me coloca em campo, eu procuro corresponder da melhor forma possível e independente se eu vou armar, se eu vou chegar na área, eu procuro fazer aquilo que está na estratégia, né, que o professor nos passa e tento ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Ontem eu fui feliz em fazer um gol pisando na área, uma coisa onde o professor Renato me cobra bastante e fiquei muito feliz, mas se tiver um jogo que eu tiver que marcar mais, que tiver que armar, eu estou aqui para ajudar e muito feliz com o gol e com o resultado de ontem. Por falar em conforto, Isaac, em estar à vontade, é possível perceber que você se sente, de fato, à vontade dentro do time, né, que você consegue desenvolver o seu futebol. O que tem sido determinante para isso e como é que é a relação com o técnico Renato, como ele tem contribuído no seu desenvolvimento? Matheus Davila Bandi. Sim, nós jovens, né, que chegamos, que subimos ao profissional do Grêmio, sabemos o quão difícil é, né, não só aqui em qualquer outro grande clube, mas quando a gente dá de cara com o professor Renato, ele dá total liberdade para nós, ele nos deixa bem à vontade, ele sempre cobra muito de nós ousadia na frente, que a gente jogue solto, que a gente cobre, que a gente aceite também a cobrança. Então, isso tudo são fatores que nos ajudam, né, dentro do campo. Não só o professor, como também os outros jogadores mais experientes, Jeromel, Diego Souza, enfim, todos os outros também que nos dão todo um suporte e acabam nos deixando bem à vontade dentro do campo. Isaac, como é que vocês, os mais jovens dessa temporada, estão lidando com esse momento de, de certa forma, incerteza no time do Grêmio, onde os desempenhos não vêm, apesar dos últimos resultados? E muitas vezes a pressão, a crítica, ela acaba sendo muito forte com o elenco como um todo, que é um elenco experiente, mas tem vocês como os mais jovens nesse elenco. Como é que vocês estão lidando com isso? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. A gente lida muito bem com isso, porque a gente está se acostumando, né, jogar no Grêmio, a gente sabe da pressão e da responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente entra em campo, a gente tem a mesma responsabilidade dos outros jogadores, independente da idade, independente de qualquer coisa. Então, a gente entrando dentro do campo, a gente quer dar o nosso melhor, muitas vezes pode não sair como esperamos, mas uma coisa que o professor nos cobra é que nunca nos falte vontade. E isso eu acredito que nós que vêm da base, e os que são mais experientes, enfim, todos os outros sempre dão, é o gás máximo, é a força máxima. Então, a gente lida muito bem com isso, sempre procurando evoluir e fazer o melhor em prol do Grêmio. Sáquio, você acha que essa posição ali, né, o meio atrás do centroavante, no caso do Diego Souza, realmente é determinante para fazer o time jogar, para fazer o time jogar melhor? Tem essa relação direta mesmo? Eduardo Moura, do GE. Com certeza, não só o meia, né, o meio de campo é uma posição muito importante, principalmente para o estilo do Grêmio, né, de posse, de toque de bola, mas acredito que todas as posições são fundamentais, né. E aqui no Grêmio não é diferente, temos grandes jogadores em todas as posições, e a posição do meio, tem grandes jogadores aqui também, e a gente vai procurar sempre, sempre ajudar. Boa tarde, Isaac, parabéns pela vitória de ontem, pelo gol. O atleta Isaac prefere jogar como meia de criação, camisa 10, ou como um centroavante? Mário Godói, da Rádio Pachoa. Como eu disse na outra resposta, eu gosto de jogar, independente se eu vou jogar de 9, de 10, para mim cada jogo é um prato de comida, eu procuro dar o meu máximo, ouve muito o que o professor me fala, o que o professor me pede, né, e dependendo da estratégia de jogo, muitas vezes o professor precisa de mim de 9, e eu vou, dentro das minhas características, ajudar da melhor forma possível. E ontem ele precisou de mim no meio de campo, pude ajudar com o gol, se eu não puder ajudar com o gol, que eu possa ajudar com o toque, marcando, correndo, vou dar sempre o meu máximo para ajudar. Então eu quero jogar e ajudar. Obrigado, Isaac, uma boa tarde a todos.